O Metanoia na TV deste sábado está muito legal, muito legal mesmo, sabe por quê? Porque nós vamos apresentar vários assuntos de importância, muita importância para todos nós. Por exemplo, em nosso editorial, a moderníssima Unirb, com presença marcante em Salvador e Alagoinhas. A Unirb está instalada no que tem de melhor, do ponto de vista físico, dos seus espaços e estrutura. Em inovação, o Brota Center é um shopping de brotas com seu estilo jovial, trazendo o melhor para os seus frequentadores. Estamos sempre dinamizando, estamos sempre modificando, estamos sempre melhorando. Em educação, a instituição 2 de julho, que compreende colégio e faculdade, promovendo continuamente um destino profissional de excelência aos seus alunos. A qualquer momento que a gente formar uma turma e haver demanda, a gente está oferecendo uma turma de posibilização. Em tecnologia, a Eletro Center é materiais elétricos como distribuidora de equipamentos totalmente confiáveis. A gente tem um foco específico em algumas indústrias, mas a nossa gama de produto elétrico é uma gama variada. Em destaque, o lançamento do Hangar Business Park, o maior investimento imobiliário do Nordeste brasileiro. Percebemos que não existia um produto que tivesse um registro e tivesse uma referência. Em empreendedorismo, a determinação do SEBRAE, conforme enfatiza o superintendente Adival Passos. Nós estamos agora sempre preocupados em ofertar, em oferecer conhecimento em empreendedor. Teremos ainda depoimentos do diretor-presidente Paulo César da Labor Química, do presidente da FEMICRO Moacir Vidal, do secretário municipal Fábio Mota e da empresária Renata Martins, do moderníssimo Salão Beleza Rara. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já já. Essa é o NIRB, Faculdade Regional da Bahia. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Universitária, original em todos os serviços. Frango do Moura, Rua 2, Gênio Sales, número 20. Telefone 3461-3093. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brotacenter, tudo o que você precisa está aqui. Faculdade 2 de julho, marcando com qualidade a educação. Eletrocenter, materiais elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Mais de 200 quadras, campos de futebol e praças já receberam banho de luz da Prefeitura. É mais esporte e mais lazer nos bairros de Salvador. Ajude a melhorar a segurança e a qualidade de vida em seu bairro. Proteja os equipamentos de limpeza e de iluminação da sua rua. Uma cidade iluminada fica mais segura e muito mais bonita. CESP, Prefeitura de Salvador. Prefeitura de um novo tempo. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Estamos há oito anos no ar ininterruptamente, levando para os nossos telespectadores o que há de mais interessante nas áreas de educação, saúde, gestão, empreendedorismo, entidades, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio, equipe móvel com reportes, cinegrafista e editor para registro dos eventos dos nossos parceiros, com exibição assegurada na TV Aratu SVT, no YouTube e Aratu Online. Complementados com DVDs personalizados. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento, ou seja, a proposta de um novo modelo mental. Este programa de hoje é o de número 352. Ou melhor, já veiculamos exatamente 352 programas televisivos, com mais de 2 mil conteúdos temáticos, superando 7 mil participantes. Aqui, para nós, somos autênticos metanoicos. Após os nossos parceiros em nosso editorial, a Unib Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais modernas do país. O Metanoia estará de volta logo, logo. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia, em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Aqui, para nós, isto é pura Metanoia. Metanoia na TV, aqui na TV Aratu, no SBT. Os espaços parceiros do Metanoia estão disponíveis para os interessados em expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos dos mais diversos setores da economia baiana. Utilize os nossos contatos. Telefone 99730136, e-mail metanoianatv, arroba gmail.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos no YouTube em qualquer parte do mundo. E o Metanoia fica hoje por aqui. Não deixe de ler este livro do jornalista e escritor Tasso Franco, Serrinha, a colonização portuguesa, numa cidade do sertão da Bahia, da editora Ojoobá. Uma feliz semana para todos, obrigado pela sua companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto